Salve, salve família, belezinha, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o Mapontes ou TLFF, dependendo em qual canal você estiver vendo este vídeo Eu te convido a você clicar no likezão aí, mano, e se inscrever no nosso canal aí Pra dar aquela força pra gente, beleza? Galerinha, ah, se você estiver assistindo este vídeo no canal principal, no canal Marcelotec Eu tô fazendo lives no canal TLFF, link vai estar aí na descrição Se você estiver no TLFF, saiba que eu tenho um canal principal, que é o Marcelotec Também vai estar aí na descrição, tá beleza? Vamos lá, galera, se você veio pelo título do vídeo, né, como que você... Deixa eu só ver aqui o negócio aqui, como que é? Ah, tá, já coletei Se você veio pelo título do vídeo, é como que você vai fazer umas tumbas online Sem precisar de aplicativo, caso você esteja no PC, beleza? Se você estiver no celular, mano, depois eu vou fazer um outro vídeo Se eu já tiver feito, vai estar aí no card, se eu ainda não tiver feito, depois eu faço aí Então se inscreve e ativa a notificação, vamos lá Como você vai fazer, eu tô aqui no meu PC, tá? Você vai fazer a capa sem necessidade de programa instalado Você vai precisar do seu navegador Você vai abrir aqui o Chrome Você vai vir aqui, ó, Photopea Online, tá? É esse aqui é o nome do site, ó Você vem aqui pelo Google também, tá? Você pode vir aqui no Google Você chega aqui e digita aqui, ó Photopea, tá? O Photopea é um site do Photoshop praticamente todo online Essa aqui é a visão dele, tá vendo? Ele é todo online, mano Você não precisa baixar nada, você vem direto por aqui Então a gente vem aqui em novo projeto Chegou aqui, você coloca isso aqui, ó, já transparente Ele por padrão já vem 1280x720 É um tamanho bacana, razoável pra você fazer a capa do YouTube, tá? Mas caso você queira outro tipo Você pode vir aqui e escolher aqui, ó Tá vendo aqui, ó, YouTube Cover Só que nesse modelo aqui vai ficar muito grande Então se você não tiver uma internet muito boa Eu acho que não compensa você fazer aqui Faz em 1280x720 É um tamanho bacana Não vai pesar na hora de você upar E vai ficar com uma qualidade mais ou menos, beleza? Tem outras opções aqui, mano, tá? Depois a gente vê isso aqui Vamos fazer só essa aqui minha Que é da capa do YouTube Beleza, da Tumb Vamos clicar em criar Veio pra cá Beleza, eu tô aqui Aí vamos supor que você quer pegar aqui uma foto Que bacana Vou pegar aqui, ó Diamante 4 Eu vou fazer uma capa Onde eu vou estar mostrando que eu tô indo Diamante 4 pro mestre, beleza? Então o que eu vou fazer Eu vou apertar aqui no meu teclado Alt, Print Pra ele tirar um print dessa tela que tá visível, tá? Agora eu vou aqui, ó Ctrl V Colei, ó Ele tirou um print só dessa minha tela Como é que eu faço pra redimensionar? Você vem aqui, ó Editar Transformar livre Ou Ctrl Alt e Ctrl T Beleza? Transformar livre Ela ficou com esses pontinhos Você diminui aqui pro tamanho que você quer Você segura o Shift No seu teclado Aí ela vai poder Ó, ele vai travar E vai aumentar tudo no mesmo tamanho Se eu não segurar, ó Ela vai ficar assim, ó Tá? Então segura o Shift Pra ele vir com o tamanho certinho Beleza, eu cheguei aqui Agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou recortar esse pedaço aqui Que é o que eu quero, tá? Ó, isso aqui, ó Você vem aqui nessa ferramenta aqui, ó De seleção retangular Ou M, né? E aqui tem a difusão Difusão é pra ele dar aquele efeito Tipo de sombreamento Por exemplo Vou colocar aqui 20, né? Difusão E vou fazer a mesma seleção Olha a diferença que faz, ó Essa aqui é com a difusão Vou dar um Ctrl C Vou desabilitar essa camada aqui no olhinho Certo? Ó a diferença que deu aqui, ó Ctrl V Ó como é que ficou, tá vendo? Sombreado, certo? Agora eu vou pôr aqui de novo ela Tá? Essa camada aqui que eu tirei Deixa eu dar um Ctrl Z aqui Ahn... Ctrl Z de novo Que era assim Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu mostrar só essa aqui Pera aí Ctrl Z, Ctrl Z Ctrl Z, Ctrl Z Ctrl Z Pronto, agora Ctrl V Colei de novo a camada lá Aquela ali Agora eu vou pegar aqui Ela sem a difusão Pra vocês verem, ó Zero de difusão Tá? Se eu fizer zero de difusão Olha só Ctrl C, Ctrl V Ó como é que fica, ó Tá vendo? Aqui é sem a difusão Difusão zero Fica assim E com a difusão Ela fica assim Fica mais bonitinho assim, né? Então, beleza Vou clicar aqui na outra camada Que eu não quero Apagar Vou apagar essa aqui também Que eu não quero Pronto, deixa Fiz, fiz merda Pera aí É essa aqui que eu não quero Essa daqui eu quero, beleza? Então essa aqui eu vou apagar O fundo Show de bola Então eu já tenho essa aqui, certo? Agora, mano O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui Eu quero uma foto Do meu personagem Com essa roupa, certo? Então eu vou clicar aqui Em personagem Ó, aproveitar que ele tá aqui Na tela toda assim, ó Vou fazer a mesma coisa, né? Vou clicar aqui, ó Deixa ele voltar a animação Vou dar outro Alt Print Tá? Alt Print serve Pra qualquer janela Que você estiver ativa Beleza? Alt Print 20, ok? Vem aqui Vou colar agora Vou jogar essa camada Pro fundo aqui, ó Eu quero ela aqui atrás Tá? Assim, ó Beleza Aqui, nesse tamanho aqui Então eu vou recortar de novo Só que sem a difusão Não vou colocar a difusão Também de 20 de novo Fica mais bonitinho Quando você recorta assim Certo? Aqui, ó Lembrando, ó Eu tô recortando Dessa camada aqui Que tá selecionada, tá? Embora esteja aparecendo Essa diamante 4 aqui Que é essa primeira Não tá, tá? É essa aqui que eu tô recortando Vou até mudar aqui Essa camada Não, vou deixar assim Ó Ctrl X Recortei só ela lá Vou apagar aqui Excluir E vou colar ela de novo Beleza? Pronto Agora eu tenho aqui já O meu personagem aqui, ó No background Deixa eu tirar aqui Aí, ó Pronto, aqui, ó Ficou bonitão aqui, ó Meu bonequinho, tá? Deixar ele aqui Grandão assim, ó Aqui, ó Bem aqui, ó Grandão assim Pronto Ele aqui Agora essa aqui E agora eu preciso De uma logo Vou excluir essa aqui Não vou usar essa aqui não, mano Vou pegar agora aqui, ó Vou vir aqui no Google E vou digitar aqui, ó Mestre Free Fire PNG Porque eu quero uma imagem Do Free Fire Da patente de mestre Sem aquele fundo Tá? Eu quero ela transparente Então essa primeira aqui, ó Tá vendo aqui uns quadriculados? Isso aqui é porque Ela tá transparente Beleza Vou clicar com o direito Vou copiar a imagem Vou vir pra cá E vou colar ela aqui, ó Viu? Ela veio sem fundo, ó Da hora, né? Então vamos deixar assim Ela grandona aqui, ó Vou aumentar aqui mais Inclinar ela um pouquinho Pra ficar bacaninha Fechou Agora eu quero do Dima 4, tá? Vou pegar do ouro, né, mano? Ouro Free Fire PNG Ó Aqui a patente de ouro aqui, ó Só que eu vou pegar aqui do ouro 3 Não, vou pegar do ouro 1 Vai ficar mais bacana Deixa eu ver Essa aqui Essa aqui tá grande Você tem que ir procurando aqui Até você achar uma patente Um ícone que seja legal Que você queira, tá? Então Vou pegar o do Dima mesmo Tá? Do diamante Vamos ver Patente de diamante Que é o Dima 1 Só que é aquela outra ali, né? Essa aqui Acho que fica mais bacaninha Você vai procurar Que fica melhor pra você, mano Vou pegar essa aqui, ó Copiar a imagem Deixa eu ver aqui Uma coisa aqui Deixa eu ver se é aquela ali mesmo Que eu tô querendo Ah, tá? É aquela ali mesmo Então vou colar ela aqui agora, ó Beleza Então Dima 4 Para o mestre Show Ó Prontinho Já tenho mais ou menos aqui as duas Agora eu vou vir aqui E vou colocar agora uma seta Aquela setinha Mostrando do Dima 4 Para o mestre Então o que eu vou fazer aqui, ó Vou colocar Aron PNG Por que Aron? Aron é Seta em inglês Se eu colocar seta aqui Vai vir Mas vai vir pouca coisa Tá ligado, ó Vem essas setas aqui Em Aron Que é em inglês Vem umas setas mais bonitas Mas se bem que essa aqui Também tá bonita Vou copiar essa aqui Copiar a imagem Cliquei com o direito Copiar a imagem Colar Vou agora aqui, ó Nessa aqui, ó Varinha mágica O W Tá? Clico aqui Para eu apagar a parte branca Vai ficar só a parte vermelha Beleza? Se tirar essa seleção Ctrl D Tá? Ou posso vir aqui, ó E vai ter aqui a opção Aqui, ó Cadê? Ctrl D Ctrl C Ctrl V Tá? Ctrl D Ela tira a seleção Beleza Ctrl Alt T Para fazer A seleção aqui Segura o Shift E pronto Vou posto pra cá Assim, ó Tá? Saindo aqui do Dima 4 Para o mestre Né? Vamos inclinar mais um pouquinho Aqui, ó Assim, ó Pra ficar Da hora Beleza? Vamos dar um destaque Aqui agora pra esse mestre Tá? Então vamos vir aqui, ó Destaque PNG Eu quero um destaque Um Uma Aquela Aquele Tipo Uma Não tem, mano Acho que eu não vou achar ela aqui do jeito que eu quero Então vamos pôr aqui Linhas Lines Tipo isso aqui, ó Tá vendo? Vamos copiar essa aqui Copiar a imagem E vamos colar aqui, ó É tipo isso aqui Tá vendo? Vou dar uma varinha mágica aqui na parte branca Excluir a parte branca Ctrl D Ó aí, ó Tipo isso aqui que eu queria Tá? Então vou clicar aqui E selecionar aqui, ó Opa Não, eu quero a Essa aqui A camada Essa aqui Vou colocar aqui, ó Em cima disso aqui, ó Tá vendo? Em cima do mestre aqui, ó O que eu vou fazer agora? Opções de mistura Vou vir aqui A sobreposição de cor Tá vendo? As linhas ficaram vermelhas Eu quero as linhas Branca Aí, ó Pra ficar bacana Beleza? E agora eu vou pôr aqui, ó Um traçado Nas linhas Tá? Só que esse traçado Eu vou pôr branco também Beleza? Pra ficar bem forte Vou diminuir aqui pra dois Vou pôr um pouco opaco Assim Vamos ver como é que ficou Isso aqui que eu fiz Eu cliquei com o direito Na camada que eu quero E vem aqui em É... Opções de mistura Tá? Pra abrir isso aqui Fechou? Pronto Feito assim Aqui Só que eu achei que não ficou Muito bacana não, cara Mas vamos ver Se vai ficar legal aqui, ó Pronto assim Beleza Isso aqui eu quero atrás Da seta Então eu clico, seguro E ponho aqui atrás da seta Ficou legalzinho Tá? Meu bonequinho aqui E agora eu preciso de um fundo Aqui atrás Certo? Então eu vou colocar aqui, ó Bermuda Free Fire PNG Tá? Ó Essa aqui, ó Essa aqui tá bacana, ó Legalzinho Mas não é bem esse aqui não, mano Deixa eu achar um mais bacana aqui Ó Essas setinhas aqui em volta Que é como ficar legal, mano Depois você pesquisa aí com o tempo, né? Eu só tô mostrando aqui O básico aqui Como que você vai fazer, beleza? Eu quero um fundo ali pra trás Vamos pegar um daqui já, então Vamos pegar um daqui Pra você pegar um daqui, mano Tem um jeito bem simples Que eu acho bacana de fazer É você entrar em algum evento online Tá? Vamos pegar aqui Deixa eu ver se esse aqui abre Ó Esses eventos que abre assim, ó Aí você clica aqui, ó Nessa setinha Tá? Se for emulador Copia esse código Fecha essa janela Tá? Volta aqui pro seu Free Fire aqui, ó Volta aqui Beleza Você vem aqui agora No seu navegador E cola aquele código lá Que você copiou Ele vai vir pra essa janela aqui Ele vai abrir Aquele evento aqui, certo? Eu aperto F12 no teclado E ele vem pra esse modo aqui, tá? Aqui, ó Modo desenvolvedor Vou atualizar mais uma vez Se o seu O seu prompt vai vir aqui, ó Em elementos Aí você vai clicar aqui, ó Em Network Vem aqui em Imagens Aí você vai ter todas as imagens Desse evento aqui, ó Separadinha, tá ligado? E eu quero o quê? Aquele fundo daquela imagem lá Então é esse BG que eu quero Então eu vou clicar aqui com o direito Open New Time Pronto Copiar imagem Olha só, mano Que dica bacana pra você pegar, né? Essas imagens de fundo Clicou aqui Agora vem aqui, ó Cola ela aqui Joga aqui pro fundo Olha lá como ficou legal agora, ó Tá vendo? Da hora, né? Pronto Agora, cara A setinha não tá muito bacana Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na borracha Borracha Vou vir aqui, ó Nesse itemzinho aqui Onde tem o 15 Vou clicar aqui Vou escolher 24 Vou aumentar aqui bastante Pra eu fazer esse sombreamento aqui, ó Tá? Só que aí eu preciso tirar Opções de mistura Eu vou tirar esse traçado daqui Pra ele não me atrapalhar aqui, ó Pra eu ficar bem Ó Olha que legal Tô dando uma nuvem Mais ou menos Uma nuveada ali, ó Ficou melhorzinho um pouquinho Ok? Ó Pronto Agora eu dei um destaque ali pro mestre Beleza? Deixa eu marcar aqui Seleção automática Seleção automática Onde eu clico Ela fica Beleza, ó Pronto Agora essa seta aqui Eu preciso dar um destaque nela também Então eu vou clicar com o direito Opções de mistura Traçado E vou engordar aqui Mais isso aqui E vou aumentar aqui a opacidade Pra ficar bem forte ali, ó Olha lá, ó Pronto, ó Ó Pegou já mais ou menos uma forma, né? Só que ainda tá muito forte ainda Opção de mistura Traçado Diminuir aqui um pouquinho Show de bola Ok Agora vamos pra parte principal Que é O texto Certo? O texto Você vem aqui no T Aqui são as fontes Tá? Você vai pesquisar aqui as fontes, ó Você vai rolar aqui Se a sua internet for boa Isso aqui vai carregar rapidinho Como a minha não é tão boa Então ela ficou Ela demorou mais pra carregar Beleza? E eu quero agora uma letra Tá? Um tipo de letra bacana Pra ficar aqui Só essas que tem aqui Não são muito bacanas, tá? Mas tem a opção aqui Carregar a fonte Certo? Então como que eu vou fazer agora? Eu vou carregar essa fonte Eu vou vir aqui no Google de novo Tá? Vou pegar agora uma fonte bacana Então eu vou colocar aqui, ó Fontes É... Free Fire Eu quero a fonte do Free Fire Beleza? Letras diferentes Letras diferentes Free Fire Fonte aqui, ó Fonte meme Você digita aí no Google Você vai procurar aqui, ó Achei aqui a fonte do Free Fire Beleza? Ó A fonte do Free Fire Essa letra aqui Nesse estilo aqui Tá? Qual que é o nome dessa fonte? Que é o Urban Jungle Você pode digitar o seu texto Aqui dentro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó É... Live do Mestre Olha só Seleciona aqui o tipo de letra Urban Jungle Tamanho desse tamanho mesmo Vou gerar ela aqui Beleza, ó como ficou Mas eu não quero essa cor Eu quero ela... Essa cor branca, tá? Então eu vou colocar pra cá Quero uma cor clara Vou pôr assim, ó Essa cor aqui Não sei o que cor é essa Não vai ser essa aí Gerar Pronto, tá? Tá aqui Cliquei com o direito Copiar a imagem Volto aqui Colei Opa, calma aí Colei na layer Aí, colar Pronto aí, ó Viu? Opa, calma aí Aqui Cadê o texto? Aqui Ficou nessa camada 4 aqui Arrastar aqui pra cima Tira essa seleção automática Eu mexer só nela Ctrl Alt T Pra eu aumentar isso aqui Pronto, ó Live do Mestre Vou colocar aqui embaixo Vou chegar agora Esse Aqui, o Dima 4 pra cá A seta mais pra cá Vou inclinar mais ela Ctrl Alt T Venho aqui na setinha do lado Ó Olha só que da hora, véi Tá muito gordo esse destaque Então eu vou tirar esse destaque aqui E vou fazer melhor, mano Vou tirar esse traçado E vou colocar um brilho O brilho Branco Tá? E vou aumentar aqui, ó Espalhar Espalhar não Calma aí É aqui Espalhar É o tamanho aqui, ó Ficar mais forte assim, ó Olha que da hora Pronto Aí destacou mais, né Deixa eu só terminar aqui Vamos ver aqui, ó Live do Mestre Na live do Mestre Vou colocar um contorno também, mano Pra dar um destaque, certo? Então traçado Não é contorno, tá, galera? É traçado que faz Ó Preto Pra dar um destaque melhor Pronto aí, ó Ó como tá ficando bacana já, ó Deixa eu pegar aqui Onde é que tá aquela É aqui, camada 4 Olha que legal Já ficou, já Já deu outra visão, né? Aí Vamos pegar esse live do Mestre aqui Cadê? Vou pôr bem aqui, ó Aí aqui em cima Aqui atrás, mano Ficaria bacana se eu colocasse Aquela Aquela imagem do Kappa, né? Aquele Kappa estourando Então vamos pôr aqui Kappa PNG Free Fire Vamos ver aqui se vai aparecer algum aqui Essa aqui, ó Essa imagem aqui que eu quero Beleza? Copiar a imagem Você pode apertar F12 aqui Pra voltar ao normal, tá? Então vou copiar aqui a imagem Vou vir pra cá Colar ela Ctrl Alt T Pra diminuir ela Tá? Ela tá em primeiro plano aqui Tá na primeira Ó Ela vai entrar ali atrás Ó Vem aqui assim Esse Kappa O Kappa vai entrar ali, ó Tá? Então agora eu venho aqui, ó Preenchimento Ó Vai ficar mais transparente Tá vendo? Ou pode ser também aqui em opacidade Também, ó Também faz Ó Beleza Agora eu arrasto aqui pra trás, ó Olha lá como ficou Olha que da hora, velho E aí vai da sua criatividade, mano Essa aqui é só um exemplo De capa pra live Pra você fazer, tá ligado? Não necessariamente Que você precisa fazer Desse jeito, tá? Só tô te dando aqui um exemplo Mostrando as principais ferramentas Que você pode usar aqui Quando você for fazer Aí a sua capa, beleza? Prontinho Já tem a minha capa Já da live Beleza, ó Já tá ok Minha capa aqui, ó Mano Show de bola Já posso usar essa aqui mesmo Aí agora eu só vim aqui em arquivo Exportar como JPG Aumenta aqui a qualidade Clica em salvar Tá? Salvar aqui na área de trabalho, ó Capa Da live 2021 Prontinho Tá feito minha capa, mano Agora é só ir lá no YouTube E salvar ela Beleza? Curtiu o vídeo, galera? Já deixa aquele likezão insano aí Se você já conhecia esse site Comenta aí embaixo, ok? Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Muito obrigado Valeu!